Música Dúvidas sobre cursos técnicos? Pergunta aqui no Senac TV E aí galera, mas eu queria saber quais os cursos técnicos que o Senac oferece O Senac oferece diversos cursos na área de gestão, na área ambiental, na área de segurança, na área financeira São diversos cursos nesses eixos, como por exemplo, técnico em segurança do trabalho, técnico em informática, técnico em enfermagem, técnico em logística Tem N cursos que o Senac hoje oferece Gostaria de saber se existe curso técnico à distância? Sim, o Senac oferece na sua rede AD, oferece diversas opções de cursos técnicos, técnico em segurança do trabalho, técnico em meio ambiente Tem uma série de cursos que podem ser feitos à distância Música Alô galera, gostaria de saber se o curso técnico substitui uma graduação? Não substitui, eu diria que complementa Muitos profissionais formados, engenheiros, técnicos, especialistas, formados com uma educação superior Procuram complementação técnica porque aprofundam os conhecimentos específicos daquela ocupação Qual a duração de um curso técnico? A duração dos cursos técnicos varia de 800 a 1.600 horas Oi gente, eu gostaria de saber qual é o pré-requisito para ingressar num curso técnico Para concluir o curso técnico tem que ter o ensino médio concluído E em alguns casos 18 anos, em alguns casos e outros 16, a partir de 16 anos Olá, como é o mercado de trabalho para quem tem um curso técnico? O mercado de trabalho valoriza muito a formação técnica justamente pelo aprofundamento das competências técnicas exigidas para a função Você jovem que procura hoje uma qualificação profissional Recomendaria que consultasse através do nosso site as diversas opções que o Senac oferece E assim termina o espetáculo Tanos e Tragédias Plena praça pública com dois grandes artistas e o aplauso do público Ana Cristina, eu não gosto de você, tô amando loucamente a tua mãe Ana Cristina, eu não gosto de você, tô amando loucamente a tua mãe Eu não gosto de você, tô amando loucamente a tua mãe Não gosto de você, tô amando loucamente a tua mãe Eu não gosto de você, tô amando loucamente a tua mãe